E aí pessoal, eu sou a Gata Pipoca Musical e hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre os 10 melhores quadrinhos que eu li em 2015. Pra quem não viu, há poucos dias atrás eu publiquei um vídeo com os 10 melhores livros que eu li em 2015, vou deixar o card aqui em cima pra quem ainda não viu. E como eu prometi, separei 10 quadrinhos, os 10 melhores quadrinhos que eu li esse ano. O primeiro livro da lista é Yuri, Quarta-feira de Cinzas, do Daniel Ogg, que foi uma das melhores leituras no geral que eu fiz esse ano. Fala sobre um publicitário que tirou a própria vida e depois de 3 dias ele retorna ao mundo dos vivos. Só que ele faz isso em pleno carnaval, que já era uma comemoração que ele odiava. E ele faz de tudo pra morrer de novo e ele conta com a ajuda de um cara que ele conhece no meio do carnaval e enquanto as coisas não dão certo eles vão enganando as pessoas pra ganhar um troquinho e brincar um pouquinho com a fé dos outros. É muito, 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 muito engraçado, recomendo demais pra vocês. Já tem vídeo gravado, deve entrar no ar aí no comecinho de janeiro. O segundo da lista é Penadinho, da Graphic MSP, do projeto lá do Maurício de Souza. Sensacional, absolutamente delicado, bonito. Os traços são lindos, o Frankenstein é muito fofinho também. E o Penadinho parece que tá sempre aceso, mesmo nas páginas impressas, assim, ele tem uma iluminação, uma colorização que parece que ele tá sempre aceso. Eu achei isso algo muito especial no traçado do casal. Paulo Crumbin e Cristina Eiko. Tem uma resenha dele lá no blog, então se vocês quiserem saber mais é só clicar no link que tá aqui na descrição. Terceiro, deixa eu mostrar pra baixo isso aqui. Ô meu Deus. Terceiro quadrinho é de vingança, essa aqui foi uma leitura do Vótus Fantástico. Porque nem nos quadrinhos o Vótus Fantástico vai deixar de ser mencionado. Foi engraçado que a gente resolveu ler ele, porque todo mundo tinha o quadrinho em casa, mas ninguém nunca tinha lido. Então todo mundo fez a leitura dele pro debate no grupo. Absolutamente surpreendente e num contexto social-político também ele ainda é muito atual. Aqui tem New Game, com certeza. Mais de 25 anos depois de revolucionar a cena dos quadrinhos, New Game retorna pra mostrar o que deixou o Morpheu tão fragilizado, a ponto de ter ficado vulnerável o suficiente pra ser capturado, que é o acontecimento principal da primeira edição de cena. O volume 1 foi lançado em 2013 nos Estados Unidos e como tava tendo muito problema com o desenvolvimento e lançamento das próximas histórias, a Panini segurou a publicação dele aqui no Brasil, saiu só agora em 2015. Mas com a vantagem de que realmente já tá tudo pronto, tá só esperando pra publicar. Já saiu 1 e 2 aqui no Brasil, tá faltando o terceiro volume. Como eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, eu fui atrás da edição de luxo com todas as 6 histórias que saíam nos Estados Unidos há pouco tempo. Então tem esse aqui, lindo. É mais recomendado pra quem já leu Sandman por conta da familiarização com os personagens. E também porque eventualmente pode surgir uma outra revelação da história original. Então pra você realmente ter uma experiência mais completa com a leitura desse quadrinho aqui, eu recomendo primeiro a leitura de Sandman. A piada mortal. Esse quadrinho aqui entrou recentemente pra minha listinha, porque foi um presente da Adriana lá do Redator de Merda. Fiquei super feliz com a surpresa. Eu conheci a história meio por alto, mas nunca tinha parado pra ler. A piada mortal conta a origem do Coringa e mostra o que realmente separa uma pessoa sã de uma pessoa louca. Às vezes é apenas um dia ou um acontecimento. A colorização do quadrinho tá sensacional. Como ele vai contando a história do passado do Coringa e também do momento presente, então tem várias transposições de um tempo pra outro que acontecem através de um quadrinho ou de uma imagem que é muito legal. Às vezes a história do Coringa no passado termina com ele fazendo assim e a história atual começa com o Batman fazendo assim ou alguma coisa assim. Não sei se eu consegui me explicar direito. Leitura obrigatória, recomendo demais também. Mais um quadrinho da Graphic MSP, dessa vez Lições, da Lu e do Vitor Cafage. Eles conseguiram sair completamente da sombra do primeiro volume, Laços, e fizeram uma história muito bonita pra ensinar lições aos nossos personagens, só que em vários âmbitos da vida deles. Gostei também porque as referências pop continuam pipocando pelo roteiro. E também a gente teve mais espaço pra Lu Cafage fazer o traço dela e mostrar mais o trabalho dela, que é uma coisa lindinha, muito fofinha, absolutamente fantástica. Independência ou Mortos foi uma leitura que eu fiz esse ano e ele reconta a vinda da família portuguesa pro Brasil, só que digamos que no navio eles tenham sido atacados por zumbis. E como eles conseguem trazer essa praga pro país e como toda a história da independência, ela é mantida, mas assim, ela tem todo aquele toque meio de terrorzão de zumbis. Pílulas Azuis não podia deixar de entrar aqui nessa lista, porque a história do Frederick Peters é uma espécie de autobiografia, conta um pouco do relacionamento dele com a esposa dele, que é soropositiva. Como essa sombra da Aids fica pairando sobre o início do relacionamento deles e tudo que eles fazem pra conseguir superar isso, pra poder ter uma vida a dois normal. Três Sombras do Círio Pedrosa foi uma grata surpresa que eu tive nesse fim de ano. É uma história bonita, mas assim, bem dolorosa também. Os traços e o roteiro dele, assim, misturam delicadeza e muita aflição, pra mostrar os valores de uma família e pra debater um pouco sobre vida, sobre morte e também amor. Pra finalizar, Watchmen. Essa aqui também foi uma leitura do Vórtice Fantástico, porém do Vórtice Fantástico do Rio de Janeiro. Como eu fui pra lá esses dias, eu consegui participar do debate do grupo do Rio de Janeiro e foi sensacional trocar ideia com uma galera, porque eu ainda tava na metade da leitura dele na época. Quando eu voltei, com todas as percepções das outras pessoas, tomou um rumo completamente diferente pra mim. Outra história que, assim como Vê de Vingança, tem uma importância muito grande pra história dos quadrinhos e também pro contexto do cenário político e social que a gente vem vivendo e são coisas que a gente consegue aplicar na nossa vida. Vamos ver se em 2016 eu consigo fazer resenha dessas coisas todas aqui. É isso então, espero que tenham gostado do vídeo. Quero aproveitar pra pedir pra vocês deixarem aí nos comentários também quais foram as melhores leituras de quadrinhos que vocês fizeram. Se teve alguma coisa que surpreendeu vocês ou se tocou vocês de alguma forma diferente. Se você gostou do vídeo, deixa um like e eu vejo vocês na próxima.